a caçadora destemida agora bateu aqui e abriu o meu e-mail essa história dela foi muito grande gente meu deus do céu, se que não acabava mais mas ele será que é o principal? acho que não pôr em cima onde ele não deveria ter o nome de Jacob, isso é muito ruim depois que você me viu no pool, depois que eu peguei o Chris eu fui para a isla esperando Max de voltar ao normal mas... caralho, o dela tomou uma história fudida acabou com o jogo só estava na historinha dela o tempo todo mas... 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 Max ela já tirou no Chris mas... 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 nunca, nua isso é que era um ombro sem pelo mesmo? só que buga o jogo e fica sem pelo agora até agora estou tentando descobrir vou até ver uns vídeos depois também . 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 É nóis vinha atrás dela na água So the werewolf I killed can't have been Chris? That wasn't a werewolf, it was Kay- Kaylee Hackett, Chris's daughter Whatever I shot, that was no girl Unless, I guess, it turned back after I shot it, when I went to the island Wait, so, how come Max didn't kill you then? He tried, I got away I need to end this We don't have much time Look at the milky So this is our new game Oh Nick Smell good, don't it? Go on, take a bite Go on Dumb fucking animal Let me go Let me fucking go, get your hands off me Please let me go, okay? It ain't been for anything to happen, please Please Oh my god, why aren't you answering me? Oh, oh, oh Is your money that you want? Cause, cause my dad's got money Like lots of it I mean, not really, but You could get some Probably Please Just let me go, please I'm so sorry Oh Jesus Christ Hey, I don't know I don't know I don't know Hey! Hey! Where are you going? Hey! Ei! Ei! Oh, f***. Oh, f***. Ah, esse ela é no fundo. Mas sei ali que é o filho dela, hein? Não, ela falou de um jeito que era o tipo... Nosso pequeno ratão, não é você? Pocando o nosso nariz onde ela não pertence. Não acredita em tudo que você ouve. De qualquer forma, aqui estamos de novo. Vamos ver o que você me trouxe esta vez, não é? O carro, o carruagem. O carro, o carruagem. Você vai ver a vez mais a vez que a noite é o fim. Eu espero para isso, enquanto você siga o caminho certo, claro. Deu mais um pouquinho só. Confronta a Laura. Ah, Katelyn, o que eu faço? Oh, wow. Real strong showing on the leadership front. Eu disse, shut up! Oh, no way. Eu não estou envolvendo. Isso é só você, amigo. Olha, só... Pense sobre tudo que aconteceu hoje, ok? É tudo que eu vou dizer. Fala! Tchau, tchau. Amém. 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 Catelyn, these people are not who you think they are. I promise. Hold up. You said you heard a woman crying? When you escaped? Why? What do you know? It's the ghost story you told us about. Right, Caitlin. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. Graacelet. What are you doing? I'm trying to help. Keep your boyhats. Worst case scenario. What do you think? This should give you a fighting chance. And this will kill them? For good? Yeah. But what if it's Nick or someone? Like I said, worst case scenario. What do you think? What do you think, gente? Brian, put that fucking thing down before you hurt someone. O cara disse que é um lobo branco, Vini? Come on. Where does Chris Hackett live? When he's not at camp, I mean. What makes you think I know that? Uh, you guys are counselors, right? You've spent the last two months here? He's not in the storm shelter. I'm clearly getting nowhere hunting him in the woods. I need a place to start. I think that spooky house behind these woods. Dude! What? What? Listen, there could be another way. Have you thought about that? I've spent the last month thinking about nothing else. Look, when the sun comes up, I'm stuck until the next full moon. So is Max, so is anyone else he's been... How is that our problem? Why don't you ask your friends in the woods? Don't forget about Nick, dude. Ah, esse cara é muito idiota, gente. Okay, any clothes are going to spray you two with cold water. Ryan, let's just get out of here. I'm running out of time. If I can't find Chris Hackett, then a lot more people are going to get hurt. I'm going with you. What? Uh, yeah, what they said. There's no way I'm letting a murdering fugitive like you go anywhere near Chris on your own. Wow, are you flirting with me? What? No. Fine. Do whatever you want. You saw what happened to Nick? He was bitten. Everything's going to be fine. That cop car you stole, where is it? Ditched in the lake. Why? It was a stolen cop car. You're going to have to try and fix the minivan. Get somewhere safe. How long do you have? An hour or two. I don't know. It doesn't seem like an exact science. Then we better get going. Are you sure this is the right way? Pretty sure, yeah. Pretty or definitely? What do I look like? A tour guide? Have you actually been there before? I mean, no. Wait, seriously? I don't know as much as you do. I don't know. How long do you know Chris Hackett? Mr. H? Pretty well. Like you're pretty sure we're going the right way? When I first came to camp, I was going through some personal shit. And Mr. H helped me sort it out. He's a good guy. You don't know him like I do. You don't know him at all. Okay, okay. Jeez. Teacher's pet. Why are you like this? Look. I don't think anybody knows anybody. Not really. Well, I know Mr. H. And he never hurt any of us. Well, I know for a fact he's not the good guy you think he is. All he does is try to help people. That's what his whole camp is all about. To help the kids. Yeah, I don't doubt it. You know what I have to do, right? I know. But only if we can't talk to him. If we can't find another way. Lead the way. There it is. Hack your house. So, he lives in some redneck mansion with his redneck family in the ass crack of the woods? Look at this place. No, but it's where his mom lives, I think. Never been there. But if we're looking for answers, it's probably the best place to start. So, uh, wait. How do we get there? What do you mean? How do we get to the house? That's a really good question. Maybe we just don't. Look, I understand Chris is your friend. If there was another way, I'd tell you. Sure. Yeah. Laura. Chris is a good man. This isn't about good and evil, Ryan. Just how can you be so certain? If I let my conscience slow me down now, everything gets a lot worse for everyone. Believe me, if there's another way, I'm all for it. Hey, where are you going? You're on the timer, remember? Must be another way across somewhere. I got you. Careful, let's gotta go. Holy shit. Are you okay? Laura? It stalks your breath, but shuns clear water. Great. Oh my god, Laura. Jesus, Marion, jazz hands. Here's a thought. What are you doing? Relax, look. What big eyes you have, Grandma? No shit. Can you see yellow in my eyes? Define yellow. Shit. We haven't caught much time. This must be part of the old work. I feel like it's the smell. This must be a little sleep. Make sense? Makes sense. All right, go to the fur zone. What are you doing? Didn't you? It's a bit of a weapon. I want to point out. 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 Let me point out. I want to point out. Watch out if you are a good one. Estes devem ter sido desde os dias de quarry. Ninguém está aqui por anos. Silas! Você ouviu isso também? É ela. Quem? O hag do Hackett's Quarry. É como ela nos alerta. Ou nos guiando. Fala! Você acha que alguém ouviu isso? Não, eles não podem ter. Este lugar não é um código. Eu quero dizer, se o código está literalmente caindo na terra, eu acho que está tudo bem. Vamos... Vamos... Continuar. Sim. Cuidado. Chis. Chischa! 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 O que é essa? O que é essa? Chischa! 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 O que seria uma chischa? Chischa! 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 Estão melhorando! Eu poderia realmente fazer com um hambúrguer agora Não deixe de ser estranho Esse cara é o cúmulo da tua ação Um caminho mais baixo Então, qual é a tua conta? O que você quer dizer? A whole misterioso, brooding, loner Não se encaixar com a vibe de camp A atuação desse cara é muito ruim. A atuação desse cara é muito ruim. Oh, modestidade, seu nome é Ryan. Eu não estou ficando semelhante, é só um fato. Eles não estão exatamente segredos sobre isso. Então, sobre você? Quem você mais gosta? Não sei. Talvez não. Aqui, eu vejo uma luz. Sim... Ou você pode... ficar aqui, com você. Alguém está com o seu pão. Então... Você quer ir para o túnel do Tuna do Norte? Ou eu? É, galera. Eu vou ficar por aqui. Achei o túnel... misterioso. Os rackets, sei lá. Parece promissor. Vou ficar por aqui. Vou tomar um banho. É, eu vou ficar por aqui. É, eu vou ficar por aqui. É uma caverna. É uma caverna. misteriosa, isso é galera não se esqueça de escrever